Estamos firmando hoje uma parceria, um convênio com a Federação das Indústrias de seu braço do Sistema S, que é o SENAI, onde o Tribunal de Contas está entrando com recursos para que possam ser dada manutenção em aproximadamente 86 respiradores que estão fora de utilização, que tem um problema mecânico. Então nós estamos entrando com os recursos e o SENAI com a parte de mão de obra para que se possa consertar esses aparelhos e devolver para as unidades que tanto precisam desse equipamento, que nem se você quisesse comprar um novo hoje, não existe no mercado. Então é uma ação extremamente positiva, uma ação extremamente útil para a sociedade que vai receber esses respiradores que vão salvar vidas num momento muito delicado que nós estamos sendo acometidos por essa pandemia. Então eu quero cumprimentar o doutor Gustavo pela iniciativa, o deputado Avalone, todos que estão participando desse convênio. Sei que esse é o primeiro pontapé. Acreditamos que à medida que os respiradores forem devolvidos aos hospitais, nós vamos ter outras empresas aderindo a esse convênio e somando esforços, porque tenho certeza que nós vamos precisar de muita gente engajada, muitas empresas engajadas nesse processo. Presidente, primeiro agradecer muito ao Tribunal de Contas pela confiança no SENAI, na instituição SENAI, na nossa capacidade de responder a um problema prático, que acontece hoje nos hospitais. A restauração desses respiradores vai custar cerca de 10% do valor de um respirador novo hoje no mercado e toda a dificuldade que se tem hoje para a aquisição desses equipamentos, mesmo que se tenha o recurso, as fábricas estão lotadas de pedido, nós não teríamos esses respiradores tão depressa aqui se não fosse esse esforço de manutenção. E agradecer muito ao Tribunal, que fez um grande levantamento aqui na Baixada Cuiabana sobre a disponibilidade desses respiradores. Nós localizamos todos eles, estamos recolhendo a oficina do SENAI para rapidamente devolver esses respiradores à produção dos hospitais. E agradecer também ao deputado Avaloni e a toda a Assembleia Legislativa pela parceria com o SENAI em todas as iniciativas, sempre que nos demandarem para o combate a essa epidemia, que a gente possa dar respostas práticas para a sociedade, nesse momento tão crítico da saúde do país. Todas as instituições do Estado podem contar com o SENAI, não só aqui em Mato Grosso, mas também no Brasil inteiro. Então, deputado, muito obrigado. Mais uma iniciativa nossa que vai ter muito sucesso. Quero ter essa certeza aqui. Bom, eu gostaria de parabenizar aí o Tribunal de Contas, o Conselheiro Guilherme, ao Presidente Gustavo, ao SENAI, Lélia, eu como Vice-Presidente da Federação e como deputado, nós estamos muito, muito, muito satisfeitos com o envolvimento da sociedade como um todo, dos poderes, das instituições, demonstrando que a União é que vai fazer a solução. Nós estamos só começando, eu tenho certeza disso. Nós teremos muitos problemas no futuro ainda, com as consequências disso, mas essa iniciativa, iniciativas como essa, demonstram que nós vamos sair mais fortes desse processo, dessa pandemia. Parabéns às duas instituições. Todos nós. Obrigado.